Música Fala cremosidades, estamos aqui com mais um vídeo e vídeos E hoje nós estamos de Parasaurolophus quase adulto Isso mesmo Se vocês não viram o meu último vídeo jogando de Parasaurolophus Onde eu era um filhotinho enfrentando todas as dificuldades da vida Assista agora, estarei linkando ali em cima Assistam, vale a pena Estou aqui agora galera com um Parasaurolophus quase adulto Eu já dei a primeira progressão E estou 0.7 e preciso chegar a 1.0 para ser totalmente adulto e crescido E vocês vão me acompanhar nessa trajetória Estou aqui em companhia desta manada São todos gringos Não sei se tem algum BR aqui no meio, mas tudo bem Vocês sabem que eu falo inglês Vamos começar aqui bebendo uma água Nesta manada aqui galera Temos Triceratops adultos e subadultos Parasaurolophus Temos Galemimus E a manada só aumenta Porque recebemos todos os herbívoros aqui Para proteção mútua Vou beber minha água Olha que lindo gente Quando ele passa na água Não sei se é muito seguro não Afastado aqui da manada Tem Uta ali Mas acho que eu dou jeito no Uta Vocês estão vendo que aqui Quando você se alimenta A planta desaparece E fica só os talos dela Mostrando mesmo Que alguém comeu ali O que havia ali antes Não vem não seu Uta Que eu estou nervoso aqui Fazer que nem madame tempestade Arme que madame tempestade Eu estou nervosa Vamos seguir ali para a manada Vamos lá Eu estou com a manada Gente olha que coisa mais maravilhosa Essa manadinha Muito linda Vamos ver em quais problemas Vamos nos meter Até chegarmos a fase Adulta Porque eu ainda estou em fase de crescimento Galera Eu ainda não tenho o tamanho Nem a força Ou a velocidade De um Parasaurolophus adulto Olha que linda Essa manada seguindo aqui pela campina Gente que mapa maravilhoso Que mapa lindo Isso é espetacular É por isso que o Donde demora Galera Para lançar a atualização Porque ele passa muito tempo Desenvolvendo um mapa maravilhoso Como esse Para liberar para a gente Antes de liberar no jogo O Amist Giselle A líder do grupo Que cena maravilhosa Gente Gente eu não me canso De admirar esse jogo Gente Porque Olha que lindo Ele gritando É galera Vocês sabem Quanto tempo eu passei Esperando o nosso Parasaurolophus chegar Olha eu aqui Do lado da Miss Giselle Eu ainda vou ficar Do tamanho dela Gente Ela é uma Para adulta E a líder Do bando Um membro da manada Ficou lá pra trás Mas eu acho que Foi a escolha dele E tem um giga Por aqui Gente Olha esse mapa Olha esse mapa Olha lá Tá vendo um buraco Mostra lá o buraco Filma o buraco Olha a beleza dele Gente É muito lindo Gente Olha pra isso Olha esse lugar Do mapa A gente literalmente Tá subindo A montanha Olha pra isso Olha essas pedras Gente Nossa Parece a cara De um Um tribal Alguma coisa assim Que bizarro Olha gente O mapa Que coisa mais linda Esse mapa Tá muito perfeito Gente Pra onde é que A manada Tá indo Que lugar é esse aqui Eu ainda não vi Esse lugar não Eu tô seguindo A Miss Giselle Que ela é a líder Gente Olha que lugar Diferente Gente Eu não sei Se vocês podem Escutar um som De vento Aqui em cima Tentem Tentem se concentrar Pra ver se vocês Escutam Eu já havia Escutado antes Mas agora que eu tô Percebendo de verdade Um vento Assim Tipo Acho que se a gente Subir mais ainda A gente escuta Gente Eu não faço ideia De pra onde Nós estamos indo Porque eu não conheço Esse mapa ainda Eu joguei um pouco Como eu já disse Pra vocês Mas eu ainda não Explorei Eu ainda não conheço Todos os locais Olha isso aqui Parece uma trilha Antiga Usado por manadas De dinossauros Vamos seguindo A manada Nossa gente É uma caverna Gente É uma caverna Para tudo Para tudo Que Juliana Amo Uma boa caverna Gente Que demais O Toxic Parece que vai ficar Ali em cima De vigia Gente Para tudo É uma caverna Vamos entrar E ver o que a gente Descobre aí dentro Vou aproveitar E vou me alimentar Por aqui Ah tem um lago Um laguinho Olha um córrego Nossa gente Essa caverna aqui Parece que é das boas Tem comida Lá na frente Tem água Já estou adorando Imagina a gente Colocando um ninho Aqui Me alimentar Pronto Estou 100% Não vou ficar comendo Muito Para não Desperdiçar Alimento Ah tem um filhote De carne Ali Olha lá Ah não Gente Eles vão matar O filhote De carne Geral Aquando O filhote De carne Vamos deixar ele aí Galera Não vamos mexer Não É um filhotinho Não pode fazer Nada com a gente Ainda Olha O Honey Badger Está se refrescando Aqui Vou me refrescar Também Vamos ver Como que está O nosso crescimento Estamos em 0.85 Daqui a pouco A gente fica Adulto 100% Adulto Olha o filhotinho De carne Vindo aí E aqui tem Comida para você Amiguinho Aqui só tem Comida de herbívoro E água A não ser Que ele seja Um filhote E tenha algum adulto Tomando conta dele Será Olha que lindo Gente Quando ele anda Pela água A água faz Um efeito Que vai abrindo Olha que lindo Muito lindo Gente Muito lindo Acho que a manada Vai relaxar Aqui um pouco Galera Para depois Seguir em frente Galera Estamos mais uma vez Aqui Na parte mais escura Da noite Vou beber água A manada Está aqui Precisaria comer Um pouco Mas eu não sei Onde a comida Está exatamente Mas daqui a pouco Começa a clarear Assim que a lua Começa a iluminar A noite Aí eu vou me alimentar Vou me alimentar Aqui galera A noite Já clareou Um pouco Enchei minha fome Minha fome Já está quase cheia E olha só galera Deixa eu virar Aqui na luz Para vocês me verem Porque senão Fica aqui no breu Eu já sou Um Parasaurolophus Completamente adulto E crescido O vídeo vai ficando Por aqui Se gostou Deixe o seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Lá no Whatsapp No Facebook Nos seus grupos Do Discord Se vocês ainda Querem me ver Jogando De Parasaurolophus Comentem aqui Embaixo Galera Beijocas de luminosidade E bai-bai E bai-bai Bai-bai Legenda Adriana Zanotto